Bom galera, depois da minha janta lá na nativa, eu fui aqui no Eco Park, ali pertinho, e resolvi gravar o vídeo para vocês verem como é que estavam os enfeites de Natal que ainda não foram tirados, porque parece, mas melhor para nós, porque está tudo tão bonito e tudo tão legal durante a noite, como podem ver aí, bastante luzes de Natal, e enfeites, coisas que deixaram o parque com uma cara, ó, da hora, até porque o parque foi todo reformado, está todo bonito, todo diferente, e vocês vão poder ver aí como está, pelo menos durante a noite, foi gravado o vídeo. Aqui nessa parte tem uma área aí de fazer exercícios, tinha uns cachorrinhos bem fofinhos ali, resolvi gravar, é que a luz estava estourando bastante, porque estava muito forte, resolvi pegar e baixar um pouco a iluminação do meu celular, quando vi que não ficou muito legal, né, a gente, assim, presente no parque, nota que as luzes, assim, são bem mais elegantes do que gravando, por isso, eu gravando aqui com o celular, né, não poderia mostrar toda a beleza que estava nesse dia no parque ali, né, no ecoparque, aqui em Chapecó. Aqui continuamos caminhando, e tem essa parte ali que é como se fosse uma passagem, resolvi voltar aqui para mostrar de novo as partes ali, detrás, a iluminação, coisa chique, cara, coisa chique, ficou muito legal ali, imagina o quanto que deve ter gastado aí para enfeitar esse parque, hein, gente que estava ali passeando, praticando esporte, uma caminhada, né, de leve, aqui o parquinho das crianças, eu acho muito legal essa parte aqui, porque a grande maioria das pessoas tem filhos, né, e trazem aí as criançadas que podem se divertir, enquanto eu ando uma volta e... Ah, filhinho, daqui a pouco voltamos aí para te pegar, fiquei brincando, e é uma coisa muito boa, né, o parquinho. Eu na infância brinquei bastante de parquinho. Uma valeta d'água aqui ao lado, né, e trilha azulzinho, trilha verdezinho, escrito na placa. Olha só que beleza, pessoal reunido, tem o Papai Noel ali, todo atrasadão, ou vamos dizer que a gente está atrasado para tirar os enfeites de Natal, né, o pleno 8 de Janeiro ainda. Bom, esses enfeites ainda estão no parque, e, que nem eu disse, né, beleza, é que é de noite aí, está andando pelo parque, essas luzes, todas enfeitando aí. Olha aí o que eu falei para vocês. Depois que fizeram a reforma aqui do Eco Parque, fizeram este lago bem grande, bem grande. E ficou a coisa mais bonita, porque antes aqui só tinha um banhandão. O pessoal que mora aqui em Chapecó, que lembra do Eco Parque como era antes, né, é, não era tão bonito assim, quanto é agora. Ali no meio do lago tem uma parque ali, tipo um jato d'água, acho que podemos dizer que é um chafariz, aquilo ali. Hum, não recordo o nome daquilo. E, essas estrelinhas aqui, na beirada, essa ponta aqui ficou muito da hora, galera. Olha só, ela ficou muito bem iluminada. Aquela parte de baixo ali, como se fossem gotas de luzes caindo. A parte de baixo ali, também da água, reflete a luz. Ficou uma coisa muito chique. Uns soldadinhos aqui, a Kelly tirou uma foto, né, com esses soldadinhos aqui. Muito chique, muito da hora. O pessoal todo aproveitando a beleza que estava, que ainda está, né, durante esses dias aí. E a Kelly resolveu também mostrar para o pessoal lá, lá do sítio, pessoal, os parentes, né, como é que está aqui. O Eco Parque, que realmente, quem... Olha que uma placa. Bom, voltando, né, porque ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Mais um chafariz ali no meio. Olha aí como o pessoal está aproveitando, né. Cara, ficou muito, muito chique o negócio aqui. Aqui algumas fotos também. Aqui o Bati, ali. Bom, que nem eu disse, né, o melhor mesmo é você estar ali, no local, presenciar a beleza que é esses enfeites, né, durante a época do Natal. Aqui temos essa parte aqui, que, para mim, assim, no ponto de vista, não estava tão enfeitada quanto para lá, né. Mas, mesmo assim, a parte é mais iluminada, porque você nota que lá para lá não tem tanta iluminação, né. Essa parte é bem iluminada mesmo. Mas, dê luz, não dê enfeites, né, como podem ver. Aquela parte ali eu achei bem legal também, ó. Resolvi gravar mais de perto. Mostrando um pouco da minha cara. É como se fosse um pedacinho em cima do lago ali, para você se aproximar ainda mais. Aqui, mais um pouquinho de enfeite. Eu gosto dessas luzinhas, assim, que colocam lá, caindo da árvore. Parece que... Como gotas de luz que estão caindo. Gotigas de chuva. Aqui ela achou um banquinho, aqui, ó. Banquinho embalando. Mostrando aí, ó. A parte final do parque. E estamos voltando. Ficou muito legal essa iluminaçãozinha de luzes de LED. Ali uma... Uma escultura. E aqui uma coisa bem estranha. Um poço. Resolvemos dar uma olhada para ver o que tem lá dentro aí. E vocês não vão acreditar no que a gente achou lá dentro. Olha aí. Nada. É. Não tem nada lá dentro, galera. O pessoal aí achou que ia parecer algo repilante. O Papai Noel ali, escondido. Os duendezinhos em cima do... Da rena, né? Eu já ia falar viado. Mas é... Quase a mesma coisa. Kelly abraçando o... Papai Noel. Olha aí uns patinhas. Esses patinhas são muito engraçados. Tinha uns pão caído lá dentro. Acho que alguém jogou. E eles pareciam que se afogavam lá para pegar o pãozinho. E empinava a bunda para cima. Foi muito engraçado. A gente ficou um... Ficou uns 10 minutos ali parados. Só observando esses patinhas. Olha lá. Está vendo? A bundinha para cima. É, né? Agora aí retornando. Muito legal esse dia. Novamente aí passando pela ponte. Porém, do outro lado, né? E... Aqui do outro lado aqui. Assim, parece que eles enfeitaram mais a caparca ali. Mais um... Uma placa aqui. E esse ecoparque aqui. O... A coisa que eu achei mais estranha é que não pode andar de bicicleta, nem de patins, nem jogar bola, nem nadar, ou muito menos pescar. E... Achei que deveria ser liberado, né? Para o pessoal se divertir mais aqui. Aproveitar mais. Porém, são regras do parque. Bom, eu... Com certeza estarei gravando algum vídeo ou mais outros vídeos aqui nesse ecoparque. Porque é um lugar muito bonito. Durante o dia, né? Porque à noite a gente já tem um vídeo excelente gravado. Que é esse. Agora... Se eu for gravar num outro momento. Com certeza não terão mais essas luzes, né? A não ser que seja num Natal próximo. Né? Porém, é isso. Mais um pouco das imagens. Desse outro lado. Eu acho que estava mais bonito do outro lado. Aqui parece um pouco mais apagado, né? Tem essa lanterna aqui, né? De diferente. Essa lanterna deve ser a iluminação de prova do parque. Aqui estamos retornando. E passando... Acho que é a pontinha. Zinha. Pontezinha. Não. Não é não. Já passamos pela pontezinha. Aqui é aquele pedaço, ó. Como se fosse um túnel que eu havia falado no começo. Já estamos no começo, só que do outro lado, né? E aqui uma visão. Mais aberta. Nas placas, as regras do parque, né? Não é permitido veículos, patins, bicicletas, skates, bebidas alcoólicas, fogo, é óbvio, e bola. E uma advertência, mantém o parque limpo e é de responsabilidade dos pais o cuidado com as crianças no parque. Parque exclusivo para caminhadas. Horário de funcionamento das 6h às 21h. Porém, no Natal, funcionou até meia-noite. Muito obrigado, galera, por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, se não é inscrito. Valeu!